Música Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Pokémon Black e White Co-op Nuzlocke com a nossa amiga Marta, sejam bem-vindos ao novo episódio, ao décimo acho eu Décimo episódio já E vamos ver o que é que nos espera hoje Quantos crachás é que já temos? Já temos dois crachás Estamos agora em Castellia City Aqui, acho que temos o nosso terceiro ginásio E nós não nos lembramos muito bem do que temos que fazer nesta cidade Por isso vamos começar aqui o episódio por explorar um bocadinho Mas já sabem, vocês estão a gostar da aventura E estão com hype Estão hypados Se estão prontos para entrar nesta aventura connosco Não se esqueçam de deixar aí o gosto Inscrevam-se no canal se são novos E vamos fazer um recap rápido Podes fazer da tua, eu por esta altura já não preciso fazer recap da minha Acho que as pessoas já conhecem muito bem os dois Pokémon Eu não consigo Então aqui o meu mais recente encounter Temos a minha Carp Ou o Whiskas Vou adicionar-te o Whiskas Aí que aí foi Adicionei Adicionei Ele está no nível 20 Eu fiz um bocadinho de grind Para ele estar um bocadinho mais perto dos outros Dos outros Pokémon Depois em segundo lugar temos a minha Sceptile A Liz no nível 22 Em terceiro lugar o meu Starter Snuggles No nível 26 Ele é dos únicos que se mantém desde o início E é um grande Snuggles Eu sei Depois temos o Hedgehog O Bandit Que está aqui com o seu ar zangado E descondescendente E em último lugar temos o Kabuto Surprise Que com Mystic Water Para o seu Hydro Cannon E esta é a minha equipa Ele tem Hydro Cannon? Tem? Bem, a minha equipa Muitas alterações Desde o último episódio Imensas Como podem ver E antes de mais nada Quero pedir desculpa Por não ter apanhado a Trapins Podia ter sido uma ótima adição Eu gostava de ter Trapins Mas pronto Temos aqui A Savi A nossa Lugia Adamant Com o seu Amulet Coin Porque esta Estás a imaginar a Lugia Com as asas Tipo A esfregar uma na outra Tipo O Make It Train Com as notas Ué tipo Hehehe Give me all your money Tem Pressure Está muito fixe Como é que está o ataque? As defesas são os status mais altos Mas tem Air Caracter Luster Punch Emmer Arm E tem Wind E depois Temos aqui O nosso Metagross Oni Brave Nature Também é muito Muito bom Mas temos Deis patamões específicos Tem um Savi Meteor Mash Para o Outpunch Earthquake Está praticamente Perfeito Praticamente Só tem que mudar ali O Savi Porque o Special Attack Ele é muito Mais baixo Que o ataque E Bem Estamos prontos Vamos explorar Aqui um bocadinho Deixa-me só dizer-te Tu Tu encontraste um Rare Bone No deserto Não foi? Já Vende-o já Que ele dá Boa dinheiro E compra umas poções Já Eu também encontrei um Vai Wait E dá 5 mil Rare Bone 5 mil Oh meu Porque eu não preciso Do Amulet Coin Para nada Com os itens Que encontras Não preciso Espera aí Eu vou vender este Reply Mail Wait Não é muito Não Reply Mail 25 Pokedollars 25 E tenho aqui Um Poketoy Que dá 500 Poketoy Atrai Pokémon E é para fugir Da batalha Mais fácil Não preciso disto Vou vender tudo Mas eu acho Que não tenho mais Nada do jeito Que possa vender Ground Jam Eject Button O que é que isto faz? Ah ok Não Shiny Stone Tenho duas Relic Crown Oh a Relic Crown Eles não aceitam Relic Crown Acho que é um milhão Não sei quanto é que é Tudo Sabes onde é que dá para vender A Relic Crown? Não sei Não sei mesmo Não faço ideia O que é que eu vou comprar? Great Balls Tenho 15 Super Potions Vou comprar mais 5 Fico com 15 Eu não preciso de mais nada Sinceramente Eu acho que não preciso de mais nada Não por agora E bem Onde é que nós vamos? Vamos ao ginásio? Vou falar com estas pessoas aqui no meio Para ver se Onde é que é o ginásio? É tudo para a esquerda Acho que é mais à esquerda Oh Tens aqui a Battle Company Este edifício Ok À esquerda do Poké Center Sim Tipo de players de atravessar a rua Tens aqui a Battle Company Entrei aqui no edifício E vou estar aqui um senhor a falar Já viste? Não, não Estou a entrar agora Ok, já estou a falar com ele Ei, podes fazer a voz do velhinho People who work in this building have Pokemon battles Not opinion battles You appear to be strong But if you go upstairs Please be extra careful Oh, é só isto? Oh Muito, muito Muito anticlimático A sério Eu pensava Eu gostava de batalhar antes de ir ao ginásio Se calhar algo Um edifício em que possamos fazer isso Welcome Tenho aqui Ok, nada na televisão Podia aparecer aqui um Rotom Sim, muito Muito rápido Bem, eu não sei se deveres ir lá assim Olha, tu podes lutar Eu fui ao 47º andar E... 47º? Exatamente Ah, ok Ah, ok Esta rapariga só tem um Dialga Está em nível o que? Ah, 23 Achas... Ah, já me lembro disto Ok, eu vou batalhar também Porque tem um Dialga Eu adorava ter um Dialga Mas já tenho uma Lugia e um Metagross Não posso É Ela tem um Bluzz alcoima Eu quão contente estás tu? Ah, estou... Eu tenho um Earthquake na minha cara Por isso vamos ver Se dá... Se consigo... Ai, nem faz metade Ok, eu vou me dar Pulo sem pulgar Porque a Lugia é um Pokémon voador Eu... Não arrisco Eu não arrisco Vou ao Omni E vou dar um Earthquake no Crapio Por favor, morra Thunderbolt Este Bluzz tem um Thunderbolt E paralisou-me com um Thunderbolt A sério? É preciso dizer Meu, este Bluzzle é melhor que este Dialga Eu só tenho a dizer isso O Dialga já morreu Eu já posso respirar fundo O Bluzzle tem Fusion Bolt What? Oh meu Deus Eu não curei Ok, não deu nada Perfeito Meu, um Bluzzle com Fusion Bolt? O que é que é este Dialga? Este Dialga não é nada comparado com este Bluzzle Eu também acho que não Fusion Bolt Um Thunderbolt Paralisou-me com o Omni Instantaneamente E depois usa Fusion Bolt Imagina que o meu lendário Não era um... Uma Lugia Era um Hashiram Era um Hashiram E eu tinha ficado neste Bluzzle E ele usava Fusion Bolt Se fosse um Critical League Matava-me o Hashiram O que é que eu iria pensar? Imagina Imagina que eu tinha ficado com a Lugia E ele tinha usado logo Fusion Bolt E era Critical League Bem, e se querias dizer que íamos começar o episódio logo num ponto... Auto-react aqui Muito positivo Eu já estou à espera, tipo, os meus Pokémon estão sempre pela crítica ali, não sei o que Apá, eu estou com um bocado medo Daquela... Ah, mais alguém? Vou voltar aqui Não sei Eu vim logo curar Vais curar? Já, já fui Estou a voltar para o edifício Acho que deve voltar aí toda a gente, não? Já Ok, já agora Vou voltar Eu vou comprar mais Paralysed Healds e coisas assim Eu tenho 3 de cada Por isso acho que... Eu só tenho 2 E eu tenho dinheiro suficiente para comprar mais Então... Já, devia ter comprado logo mais Mas aproveito e cur Ok? Olha, há aqui um gajo que dá Quick Balls Uuuuh E Timer Balls Oh uau E é por isto, senhoras e senhores Que nós devemos explorar e falar com toda a gente É verdade Porque nós não sabemos quem é que nos vai dar o quê Ainda nos podem dar uma Master Ball assim de base Olha, eu ainda não pude usar a minha Tu... O que é que tu... Ok, é um lendário Tipo, um alto lendário Tipo, usas logo a Master Ball? Ah, em princípio Não sei se guardo para o Estetic Pokémon Os lendários que Apesar de isto ser Render Miser Eles vão continuar a ser lendários Eu vou guardar na Master Ball Nós... Devemos conseguir outra Na futura Mas... A não ser... É assim Eu normalmente Eu não consigo apanhar Pokémons Como eu não consigo apanhar Pokémons Ou tipo morrer todos Se me aparecer outro lendário à frente Eu sou capaz de usar logo a Master Ball É Mas isso sou eu Tu tens uma equipa Aí, pronta Eu não É, mais ou menos Eles estão... Tu tens um Whisk Cash Eles são urgentemente a precisar O Whisk Cash perde contra... Contra a erva em... Só perde contra a erva Em 20 segundos Não perde nada Em 20 segundos Se o teu... Se o teu... Se o teu Whisk Cash perde em 20 segundos A Miss Nuts Perdia em 3 É verdade E ela perdeu em 3 Nossa Quick Balls Yay Isto é... Timer Balls também É, ele é muito simpático e generoso Não vi quantas Mas devem ser 5 de cada, não? Não Eu vou lutar contra este segundo Sim Já lutaste contra este... Já, já É um enfático e gravata Ele tinha um Jumplath Ah E eu tenho um Snuggles O meu tem um Rampardos Olha, foi ele... Foi o Rampardos que matou o meu John Sinatra Eu sei Ia-te perguntar se te dava boas memórias É que eu tenho... Eu tenho umas memórias Eu tenho uma Lugia Ele tem um... A Lugia para casa é um pouco de um voador Trum Bem, eu vou fazer o mesmo com a Marta Porque eu sou assim Mas eu vou usar Hammer Arm E daí o One Shot Ok, boa Estás a ver? Boa, boa É assim que se mata um Rampardos, não é? Isto é um bom Pokémon voador Isto é um bom Pokémon voador Pensa nisso A Savi está em nível 26 E o próximo ataque que ela aprende é nível 45 Todo Dramat Bem, e este senhor Olha Olha, que música interessante para este cientista E está um item aqui nesta sala também Essa rapariga luta contra ti primeiro Oh, olha este cientista tem um baldeio Hum Hum Só Pokémon estreta Hum Olha o próximo treinador ter algo lendário Ex-Special Defense Uau Estupido Que stress É que Special Defense era mesmo O que tu tavas hoje Ok Critical League Toma E esta liga Nossa Nossa Já estás a lutar contra a rapariga seguinte? Não Eu estou a lutar com um cientista Agora vou lutar com o outro Com a minha gravata Ok E a rapariga eu vou deixar para o fim Hum Estou a lutar com este Ok Este já tem 3 Pokémon Tem um Raichu Ok Um Raichu é perigoso O Raichu é poderoso É poderoso Pode ser poderoso contra algo Não sei Por isso vou mudar para o Metagross Espero Que ele não saque tipo um hiper mega Bug Pokémon Um Scyther Não sei Double X Isso não dá nada Isso é triste Raichu Isso é triste Bem Earthquake Flail Oh Não dá nada Ok Estamos bem Próximo Qual é o próximo? Um Upsile Hum O Upsile é perigoso Qualquer Pokémon Dark Que tenha tipo Um hiper mega ataque Meteor Mesh Acertei Pronto O Upsile já fugiu Já foi Porquê que eu vou lutar contra outro Virizion Acho que já encontrei 3 ou 4 Neste jogo Uau Olha O meu Omni Usou um Meteor Mesh Ganhou o boost O ataque Ah fixe O ataque boost E o último Pokémon deste Deste homem é o Lillipop Eu tenho pena Vai ser overkill Eu tenho pena Juro que tenho Mas O que é que eu vou usar Bulletpunks Só por Para não Ver O que é esse Coitado do Lillipop Lillipop é um cãozinho tão Furo Eu nunca gostei muito dele Por acaso É Eu não gosto quando ele Vui O outro cientista Deu-me um Scope Lens A sério? Oh Meu Deus Nunca vou falhar Nunca vou falhar Nunca vou falhar Nunca vou falhar Ai Ah Ah não Espera Scope Lens Aumenta Aumenta o Critical Eat Ratio Aumenta o Rácio de Critical Oh Meu Deus Ok Fiz Oh Vou dar isso A alguém Oh Meu Deus Não Este item Era Se eu ainda Tivesse a Doninha Este item Era Espetacular Se eu ainda Tivesse a Doninha Mas no Metagross No Metagross É o overkill O Metagross Vai começar a dar Críticas A toda a gente Esquece Tu já tens O jogo feito Tu não precisas De mais nada Nossa Nossa Bem Eu vou lutar contra esta rapariga Olha esta rapariga Agora mataram o Metagross Jesus Nem brinque Em que nível é que tem o teu Metagross? Eu ficava percebido Tem 25 A Luga tem 26 Oh meu Deus Esta rapariga tem um Regirock Ui Cuidado Com o Self-Distract O problema O problema é se eu Vou para o Metagross O Self-Distract não dá nada Mas imagina se o Regirock Usa Earthclay Ou assim Bem vamos ver Eu não posso ficar cabulho Aqui adentro Então Omni Rockwrecker Oh meu Deus Metagross resiste isso Ao menos Não deu nada Ok Estou lutar contra alguma pessoa Deste andar Rockwrecker Rockwrecker é tipo O Hyper Beam Mas de rocha Ok Se eu tivesse ficado com a Lugia Dentro Sabes o que é que tinha acontecido Bye bye Provavelmente Próximo Um Diglett Ok Eu vou usar a Lugia Um Diglett pode ter Fissura Ou assim E acerta a Fissura Que essa é a minha sorte Ok Pressure Aircraft Um Diglett morreu Acho que tem mais um Certo Não Já está Rich Rich Girl Leo Ok E este item É Rabuta Berry Uma Berry A sério Uau Foi engraçado Foi engraçado Será que posso Devemos ir ao Olha Fui para o primeiro Sim Eu primeiro vou curar E só depois é que vou lá acima Ya Por que não Por que não Olha O meu Isca Já está no nível 25 E eu acho que ele com o Earthquake Vai ser muito bom Eu tenho Ele também tem Earthquake Oh meu Deus Tem Falas tu Da minha equipe Ok Eu tenho um Metagross Eu tenho um Metagross Eu andava a subestimar o O Iscas Ele afinal é É um bom Pokémon Ok Eu nunca gostei muito dele Subestimaste quem? O Iscas O Iscas O Iscas Chaquetas Tu não conheces Olha Eu nunca gostei muito dele Nunca gostei muito dele Recentemente no Pokémon GO Sim Apanhei um Parabouch 100% de IV Ok Boa E Ei Se este jogo Se o Pokémon GO fosse Como os outros jogos De Pokémon Era espetacular Como não é É 3 Mas Ok Eu já estou no No Piso 57 Está aqui um item Que é uma Xerish Wall E eles E que há alguém que luta contigo? Sim sim Estou a lutar já com o primeiro O primeiro senhor à esquerda O primeiro homem à esquerda Quantos Pokémon você tem? É um Girafarig Só o meu Girafarig Nível 22 para mim Para ti deve ser um pouco mais alto É Então tens que fazer mais grandinho do que eu Pois tenho Air Cutter Oh meu Deus A usar Call of Mind Eu falhei o meu ataque Espera aí Diz-me lá A Chessy Tem muito Special Defense Ou Defense? Special Defense Tem muito Special Ok Oh meu Deus Dois Call of Minds Este Girafarig Eu juro Se ela saca Tipo Um Mega Thunderball Um Thunder e a Serfa na Lúvia Quero que eu tenho Ah Telekinesis O que é que isto faz? Telekinesis Levanta-me do ar Mas a Lúvia já está com o meu ar É meu ar Mu Morreu Achas que devia aprender Bone Club Ou deixar Dig? Vê aí que accuracy é que o Bone Club tem Oh pá Só tem 85 Que no Pokémon é 20% Quanto poder é que tem? Tem 65 Ah Não sei Ah não Esquece Eu estava a confundir com Bone Meringue Isto só faz uma vez Esquece 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 Então não quero Um Love Disc Nossa Estes treinadores para mim Só tem Pokémons bostinhos Hum Está a dizer que um Love Disc É um Pokémon bosta Não acredito Vais dizer que é um Pokémon bom É um Love Disc Eu acho que eles só se esqueceram desse Pokémon Por acaso tem um Love Disc de 100% no Pokémon GO A sério? Também Curiosamente Tens muitos Pokémon de 100% no Pokémon GO Alguns É tudo bosta Ele usou um X-Special What? E ela usou um X-Special no Love Disc Maior desperdício aqui se não há Um Love Disc Ela usou num Q-Bone mas eu tenho Whiskas à frente Whiskas, chaquetas Ok Outro cientista É um Pokémon Um Primplup Um Primplup Que fixe Que fofo Sweet 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 Um Primplup Hum Um Primplup Uhum Um Electrofire Perfeito Perfeito para o meu mestre. Dire hit. Vou usar o Amor Arm. Vou matar já. Sobreviveu. Bubble Beam. É um Bubble Beam. Mas é um Plim Plop com Dire Hit. Como ele usou o Dire Hit, poderia dar Critical Hit. Tens razão. Mas o meu status mais alto na Lugia é o Special Defense. Por isso não tem problema. Ok, estou a lutar contra o último rapaz. Também eu. Que é antes de chegar ao Boss. O Boss é o senhor com quem falámos no início. E aí? Bem, e este? Um Gengar? Oh! Será que eu mato um Gengar com um... Um Luster Purge? É capaz. Tem que nível é capaz de 21? Espera aí. 22? 22... 20... Qualquer coisa. 21, 21. Ok. One Shot com Luster Purge. Esta Lugia não é boa. Está em nível 28 já. Oh wow. Eu só tenho dois Pokémons, lá está. Eu acho que não vais ter dificuldades no ginásio. É, não bastava ter um Gengar. Tenho um Mesprit também. Ok. Mas tu dá as coisas assim. Ainda bem que eu só tenho dois Pokémons. Porque assim estão em nível Old. Ya. O Metagra só é que está disto. Acho que... Um Gengar? Um Mesprit? E este treinador? Barrier! Wow! Agora este Meteor Mesh não mata. Aposto. Nem um Tad. Wow! Meteor Mesh não... Egg Bomb. E o Trash. Falhas-te. Ok. Eu estou contra um Embore. Mas eu tenho o meu Miskas. Que tá com... Tem 100 de vida certinho. 103. A Lugia tem 100 de vida certinho. 100 de vida certinho. Certinho. Nossa. O Metagross tem quase 100 de ataque. Ou num Persian. Um Persian. Meteor Mesh. Secret Power. Ah! Not very fake. Critical Eats. Um Gato do Demónio. Ele está contra um Gubal. Nossa! E era o último... Nossa! O Perrier já não estava alto. Ok. Meu Metagross acabou de aniquilar este Persian. Com o Meteor Mesh. Nossa! Eu pensava que tinha sido Critical Eats. Não! Então, mas já viste o ataque do teu Metagross? Tem 92. Não é normal. Não é normal. Eu não... Aliás, eu vou mostrar. Ah... Olha, eu já estou pronta para falar com o senhor quando tu tiver. Eu vou só ver o ataque. Ele está em nível 26. Tem 92 de ataque. Não é normal. A Lugia em nível 28 tem 93 de Special Defense. Isso é indivíduo. Meu! Olha só o status da Lugia. A Lugia tem 93 de Special Defense. O segundo status mais alto é a defesa. E é 78. Poça! Ela está mesmo... Noutro campeonato. Nossa! Estão muito linda. Tu tens uns stats... Mas espera aí. Ela está em nível 28? 28. Ok. O meu Isca está no mesmo nível. O stat mais alto dele é 55. É o quê? 55 é o ataque. 55? É. Isso é triste. Mas tipo, tens a falar de um Isca. Eu sei. Mas olha... O meu Aboma se não no nível 27. O stat mais alto é 64. Nossa! Isso é triste. Estás a perceber que nós estamos em níveis completamente diferentes. Ok. Tu tens uma equipa. E isto depois mais para a frente muda. Vais a ver. Ah. Espero que sim. Oh! Você é o entrenador de Pokémon que eu conheci na entrada. Você chegou tão longe. Isso significa que você deve ser bem forte. Estás preparado para enfrentar a pessoa mais forte neste edificio? Estás preparado para enfrentar o presidente? Estás preparado para enfrentar o presidente? Então, o tempo deve ter. Eu sou a pessoa. Eu aceito o seu desafio. Estás preparado para enfrentar o personagem. Oh! Estás preparado para enfrentar o personagem. Estás preparado para enfrentar o personagem. Ele é o senhor das limpezas. Oh meu deus, ele tem um Tentacool, tipo, eu estou com uma luga, tipo, um Mr. Purge, mata o teu Tentacool meio cheio. Ele tem um Shotot. Isso é triste. Por acaso esse é um, o Shotot é um daqueles pokémons que eu tipo, eu olho para o Shotot. Primeiro, tipo, se eu não olhar para um Shotot eu não me lembro do Shotot, porque o Shotot é irrelevante. Ele é um bocado irrelevante, sim senão. Eu não só usei um Monster Purge neste Tentacool como dei crítica a ele. Pensa. Overkill a 100%. Agora tem um Pidgeot. Ok, ele teve um Shotot e um Eren, espetacular. Mas como eu estava a dizer, o Shotot, quando eu olho para um Shotot, tu olhas para um Shotot, o que é que tu vês? Eu vejo um palhaço. Um palhaço? É. Ele é tipo um papagaio? Sim, mas ele parece um papagaio tipo palhaço. Uma Ave Rara. Uma Ave Rara. Ele é 100% uma Ave Rara. Uma Ave Rara. Olha, eu já acabei a batalha quando tiveres. Eu estou a dar um Meteor Mesh neste Pidgeot e um One Shot. Coitado. Nível 27, o Metagross. Vamos ver. Ganha 3 de ataque. Tem 95 de ataque já. E mais uma vez. Eu não acho isso normal. Ele tem 95 de ataque. Ok, tem 81 de HP, mas tirando o HP, de 95, o segundo stop mais alto é a defesa e é 78. Ok. Estás a ver as diferenças. São quase 20 pontos. Sim, sim. Bem, já foi. Ok. Já acabei a batalha. Eu me dizquei como janitor porque eu gosto de saber qual tipo de treinadores. Venha aqui. Eu tive um bom tempo batalhando-te. Este é um token da minha esteja. Por favor, acerte isso. Experience Share. Sim. Eu não tenho quem usar isto. Se eu tivesse isto mais eu... É para o teu próximo encounter. Eu não sabia que recebíamos o Experience Share aqui. Que espetáculo. O próximo encounter eu nem vou, nem ataco. Eu vou atirar uma bola. Vais só atirar uma bola. Ok. Ok, eu vou passar o texto do senhor à frente. Vamos embora. Bora, bora. Já partimos de mais tempo com esta gente. Esta gente que não... Vamos encontrar hoje. Esta gente. Eu vim aqui com uma lunga e com um metagross, dizimei toda a gente e vamos embora. Pronto. Basicamente. Nossa. Eu sou tipo... Sou um treinador lendário. Eu vou só para qualquer centro e temos que continuar para... Para a esquerda, certo? Tudo para a esquerda. Ok. 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 Podemos ir? Podemos ir. Vamos lá. Ahn... Vou ver. Olha, nós recebemos agora algum dinheiro. Acho que vou comprar mais umas poções. Ya... Eu vou falando com esta gente. Aqui em frente à Battle Company. Esta rua. Você é um Pokémon áudio, hein? Ok. Acho que ninguém aqui quer. Ninguém quer nada conosco. Pesser by Analytics HQ. Eu não sei que edifício é este. Estou num edifício castanho. Eu entrei nesse edifício também agora. Vou falar com a rapariga loira. Ou no canal. Eu não me lembro de nada disto. O cientista apontou-nos como um... O que é que é um statistician? Um... statisticista? Acho que tem a ver com estatísticas. Mas olha, esta rapariga dá-te uma pokebola. A da direita. Eu estou a responder a um questionário a eles. Não. Não. Tchau. Ok. Não. Thanks. Olha, quando tu tentas sair, a rapariga loira chama-te. L. Ah, eu também estou a responder ao... Ao questionário. Ok. Oh, não. O que é que nós vamos fazer? Pedi-me um favor. Ok. Ok. Tu podes dizer que não. Podes tirar a memória. Eu já fugi de lá. Não. Cara, acho que encontrei o ginásio. Pelo menos isto tem há de ser o ginásio. Ok. Vamos embora. Ah, encontrei o Sharon. Vou ficar aqui à tua espera. Ok. O Sharon está no ginásio? Ah, tá. Quando tentas entrar, ele aparece. Ok. Espera aí. Estou a ir. Aqui. Oirante Ei, AJ, Morty. Just groomーme o gem runner, Bert. Brackmut? I'm a seasoned gem leader. He made me work for that Gary já. But for me, Boktime Pokémon aren't much of a challenge. I'm going to keep winning like this Against all of the Unova Regions gym leaders Then I'll head for the Pokemon League And outperform the champion Yeah, right If I do that Everyone will meet what a strong trainer I am Ele precisa muito de aprovação, Sharon That will make me feel truly alive At least he doesn't fight with us Look Your friend You're the one who fought Team Plasma In Pinwall Forest If I remember, your name is AJ and Marty Can't challenge the gym, I suppose Oh, sorry But could you just wait Wait, a bit I was informed that Team Plasma has shown up In fact, come with me I'm going to the dock at Prime Pier Okay, afinal, parece que não é já que vamos Enfrentar o Ban Qual é o Prime Pier? Será que é já este aqui? Não me parece Eu desci logo no primeiro, estou aqui a falar com estas pessoas Se alguém te der alguma coisa Podem me dar alguma coisa, se vai chover? Uma Master Ball Uma Master Ball Já tens uma? Um Lucky Egg? Já já, logo no segundo episódio, acho que foi Isso é... Não Foi no quarto, foi quando eu apanhei a Lugia, acho que foi Ah, sim Não, mas isso Ok, ok Já nem, acho que foi Foi no primeiro ginásio Oh, está aqui um dude Olha, é no terceiro Pier Já, eu vim aqui falar com toda a gente Eu estou aqui à tua espera Acho que depois temos que ver os dançarinos Por exemplo, estava ali um dançarino no outro Sim, depois já encontrei um deles Oh, AJ, Marty Come on, this way Team Plasma They took this young lady's Pokémon Marty, is there anything we can do? My Muna, Team Plasma took it Hmm, what voice is that to this lady? Do you know? Do you want to do it? I don't know what voice is that to this lady? I think you have a lot of ways for voices than me I don't have a way to make voices for a girl Wait I'm going to focus on me Let me see what voice is that comes to my head I wanted to hear I heard this lady scream and ran after the thief as fast as I could But this city is so big and so crowded I'm afraid I lost them Really Indian, no way Maybe Hmm, hilarious You did everything you could But that's so bad Taking people's Pokémon is really bad Because it's really nice when people and Pokémon are together They each have something that each other doesn't They each have something the other doesn't And they help each other Iris Hmm, agreed No fear, we'll get the Pokémon back No fear We will get the Pokémon back Right, Agent Marty? Having said that Finding a person or a Pokémon here in Castelli City Will be like finding a needle in a haystack Vem ter connosca, te? Wow A spy, gem leader Last time, it went so well I thought I'd care about another Pokémon What are you thinking? I need to get out of here Bye, see ya Hmm, hey, gem party Let's go Hi, is you stay by that young lady's side? Hmm Okay, temos it Oh my god I'm gonna be Bianca's bodyguard So you go after those bad guys, okay? Okay 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 Thank you, please come again Okay, where are we here? Look, I start from the right side I simply go ahead Okay Why not? Uh It's probably not the best idea that I've had Uh Um Não estou orgulhoso De mim Okay Okay Não é no primeiro Uh Eu vou para o... Ah, olha Eu estou aqui em cima Eu sim Vai ter ao ginásio No ginásio? É Eu vim por cima Mas encontrei o Berg Que me disse para eu ir em direção ao ginásio Já os encontrei Eles estão na rua mais à esquerda Oh Eu pensava que eles estavam fora da cidade Stupid me Eu estava a ir Eu fui sempre em frente Literalmente Sempre em frente Tipo Segue, 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 segue But that way Toward the gym Hmm Porquê que o Team Plasma Grand Iria para o ginásio? Eles não estão no ginásio Estão no... Num edifício perto Ah, mas ele não disse para ir para o ginásio? Ele disse em direção ao ginásio Oh 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 ginásio Estão ali Eu passei por eles e não... Oh Oh Hmm This is definitely the place Já estás no Berg? Já, já Já, já Está a tua espera Um 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 Alguém Why don't we have a little baton final? I Okay I I have a thought I'll take care of this weak looking one So you can show off My Endling that Tough looking over there Oh Please AJ I'll leave their one to you Hmmm Okay Let's go Pensei que íamos ter uma double battle com ele. Ainda bem que não há uma double battle. Este gajo tem um Lux Ray! E eu ainda estou com... Ainda estou com a Lugia à frente. Intimidate. Eu não vou arriscar. Ele tem um Crustle. Que tem Sturdy. Um Crustle. E... Ok, vamos ver. Shockwave. Ok. Bom, isso é. Shockwave. Na... Você vai me ter uma série incrível. Eu vou ter uma série incrível. Ok. Tenderwave. Uau. 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 Eu acho que você vai ter um Lugia à frente. Shockwave. Escusava de ter sido paralisado. Se tivesse carregado um Lugia. Bem. Saving. Deve matar. Obrigado. O que é que vem agora? Olha, foi muito fácil este Team Plasma Guy. Uma Altaria. Uma Altaria. Ok. Olha, eu vou passar isto à frente para ir muito rápido a... Bora, 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 bora. Para ir muito rápido curar. Olha, este Altaria tem o ataque do Shatter. Sério? Porquê? Eu usei com o Shatter. Afinal não vou curar porque chegaram aqui a Iris e a Bianca. Vou esperar por ti. Oh meu, paralisado dois turnos seguidos. Por favor. Dragon Claw. Nenhum... Nenhum dos ataques dele me dava. Caitado. Não gostei de fazer nada. Não gostei de fazer nada. Bop. Eu ganhei 666 de experiência. Evil. Evil as fuck. Ok. Que id.? Is34. Piaf., Piaf.. B Lolita,𝑬, 𝑬, 𝑬,𝑬, 𝑬, 𝑬, 𝑬. E para're theatti retailers,ceğ ? Oh, meu Deus, eu morri. Já sabes, quando alguma coisa te parecer má, tens de dizer, this is Plasmed. Plasmed. Eww, we got lost. Even with directions from the extra ciber, I couldn't figure it out. Hmm, Team Plasmed is inside. The stolen Pokémon may be in there as well. Ok, I'm going in. Ok, this time I'll join the fight. Come on, Bianca, you too. Wait, Marty, AJ, you come too. Ok, eu vou curar os Pokémon. Eu também, e se calhar deixamos esta parte para o próximo episódio? Yeah, deixamos esta parte e o ginásio para o próximo episódio. O episódio já foi longo. Mas olha, eu acho que o episódio de hoje nos correu muito bem. Ninguém perdeu nada, ninguém teve perto de perder nada. Ninguém matou os seus encounters porque não tivemos de mim. Acho que foi um episódio muito, overall, muito positivo. Não podes falhar encontros se não os tiveres. Exatamente. E assim, olha, assim não gastas Pokémon. Bem, deixa-nos isto para o próximo episódio. No próximo episódio, vamos lá ver o que é que se passa naquele edifício e tentar recuperar o Pokémon da Bianca. Tentaremos lutar contra os treinadores e possivelmente o líder do ginásio. E só depois disso é que acho que podemos avançar no deserto e tentar novos encounters. Mas acho que ainda temos uma data de batalhas lá, por isso... Eu vou tentar novos encounters se tu vais matá-los. Bem, eu nunca mais ataco um Pokémon. Não interessa, eles usam self-destruct ou alguma coisa. Ai, não digas isso. Já a guardaste. O próximo encounter vai ser um Joodoo ou um Graveler. Estou a brincar. E vai ter tipo Mega Explosion. Mega Explosion. Não, assim não é que os ataques são random. Vai-me aparecer um Pokémon qualquer e vai ter Explosion. Yep. Estou a imaginar. Bem, mas pessoal, se gostaram do episódio, não se esqueçam. Deixem aí o gosto no vídeo. Subscrevam ao canal. E vemos-vos para o próximo episódio. Até lá. Vim e bem. Tchau pessoal, obrigada por terem visto. E até ao episódio da próxima semana. Tchau.